Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal de cara com Tiago Medeiros e hoje, ah, finalmente chegou a grande era desse canal com muito louvor de Cassiane mas olha, o povo pediu esse vídeo, viu? E se vocês pedem, é claro que eu faço aqui pra vocês então, já deixa esse like maroto deixa o like, você vai gostar do vídeo, meu querido quando eu não peço, você esquece, entendeu? Se inscreve, vê aí se você se inscreveu ativa as notificações, vê se tornar um dinossauro e vamos falar de uma das maiores eras da música gospel brasileira, né? Inclusive, aqui no canal tem os altos e baixos de Cassiane então você pode assistir, procura a playlist que também vai estar aqui nos cards de Cassiane tem outras eras da Cassiane aqui também que as eras é o quê? A gente detalha, faixa, faixa comenta um pouquinho quando a gente sabe de uma curiosidade a gente conta e eu sei eu sei muita curiosidade daqui, ó eu sei muita curiosidade daqui e eu vou descontar, tá bom, meu querido? Então vamos lá o ano era de 1999, né? Cassiane já tava assim a queridinha da IMK e a queridinha do Brasil, né? você que assistiu o álcool e baixo já sabe tudo o que aconteceu a gente sabe como a Cassiane explodiu ali no Sem Palavras se consolidou de uma vez por todas no Para Sempre só que nada, nada se compara ao que aconteceria na era com muito louvor gente, olha, é uma era tão magnífica que é assim da primeira a última música a gente cantava na igreja nossa era tudo nosso ah, meu Deus gente, isso daqui era uma coisa linda demais ó, o meu CD vamos ver se a luz não vai estar atrapalhando, né? o meu CD ele é antigaço mesmo apesar de estar muito bem conservado ele é muito, muito antigo da época ainda, MK Publicitar o meu CD não tem tiragem ele é da época do Sem Tiragem tanto que ele não tem ele não tem tiragem na mídia do CD, né? porque se vocês não sabem quando vocês quiserem saber a tiragem oficial de um CD ela vem impressa aqui, ó nessa partezinha branca da mídia, entendeu? eu já vi CDs gospel que tipo assim na embalagem tá dizendo que a tiragem foi a 50 mil e na mídia tá impresso 15 mil e não foi erro de fábrica não porque aqui na mídia não erra não, entendeu? não pode ser alterado então aqui a minha mídia ela não tem ela não tem a tiragem nem aqui nem na embalagem, né? e por isso há tantas controvérsias quanto as vendas desse CD mas é isso, né, minha gente? aqui dentro é uma foto assim esfumada da Cassiane o CD trazia a capa né, sem o fundo somente a foto da Cassiane e tudo gente, era uma época em que é assim primeiro que tudo quanto é igreja cantava, né? quando o crentinho está firme nos pés do senhor ele passa pela prova cantando louvor o inimigo se levanta mas tem que cair o crente não deixa a cruz mas leva até o fim a minha gente todo mundo cantava todo grupo de jovem cantava vou seguir, né? a Cassiane, quando lançou esse CD o Para Sempre parecia que ela tinha lançado ontem sabe? parecia que ela tinha lançado há um mês atrás de tão vivo que era ainda essa era da Cassiane nas igrejas, né? e aí então a gente chega a uma das maiores eras da música gospel a minha versão é a versão pôster, né? então que é aquela versão ó, tem a capa aqui tem a foto principal da Cassiane no fundo tem uma Cassiane olhando pra gente e aqui no canto tem essas pedrinhas que eu nunca entendi por que que Marina botou essas pedrinhas aqui entendeu? mas não tem nem micar gente não exige muito Cassiane ainda não tinha operado a verruguinha porque ela tinha uma pinta, né? na verdade era uma pinta ou uma verruga que fala o nome eu acho que era uma pinta, né? igual eu tenho a minha aqui então, só que a Cassiane tinha aqui na ponta do nariz então aqui ainda não tinha operado não mas depois daqui vendeu tanto entendeu? que ó foi lá e cortou a pintinha do nariz né? gente esse CD abre com a belíssima canção título do trabalho inclusive nossa eu sei tanta coisa das músicas aqui você vai adorar ficar até o final desse vídeo tá? porque eu sei muitas curiosidades de músicas aqui inclusive que estão lá no filme aaaah eita manto gente com muito louvor ele tem uma grande controvérsia na internet porque muitos afirmam que ele vendeu na casa dos dois das duas milhões de cópias inclusive os Cassianetes né? que são os fãs da Cassiane me disseram que numa entrevista Cassiane falou que ele vendeu dois milhões de cópias a gente só vai conseguir confirmar essa informação um dia quando a gente entrevistar quem sabe a Ivelisse ou a Marina de Oliveira ou até mesmo a própria Cassiane porque no livro em 2010 que ela lançou Uma Vida com muito louvor ela ela menciona que o CD vendeu um milhão de cópias ou seja o CD foi lançado em 99 e em 2010 ela menciona que o CD vendeu mais de um milhão de cópias então assim a gente precisa entender isso numa entrevista com a Cassiane com a Marina enfim como que aconteceu pra chegar a dois milhões como os fãs da internet mesmo apontam como eles me disseram que a Cassiane disse na entrevista eu não vi essa declaração da Cassiane foram os fãs que me disseram porque se o livro foi lançado em 2010 tipo assim tivesse vendido um milhão e meio mais ou menos a Cassiane colocaria que vendeu um milhão e meio não sei tô supondo mas existe essa informação na internet que com muito louvor ultrapassou a barreira de dois milhões de cópias vendidas como existem muitas tiragens muitas edições sem tiragens aquelas lá de trás do início fica um pouco difícil realmente computar então só alguém daí me carro a própria Cassiane pra nos falar a respeito disso né mas então o Jubileu tá aqui entendeu Jubileu quer aparecer no vídeo Jubileu entra Jubileu sai não sei se ele tá aparecendo porque ele tá ficando cada vez maior né mas então o CD já abre com a icônica canção com muito louvor composição de Eliseu Gomes e se você assistiu a entrevista que a gente fez com Eliseu Gomes aqui no canal você sabe como essa música chegou na Cassiane né não foi nada planejado não foi nada proposital não foi uma música feita para a Cassiane o Eliseu Gomes compôs essa canção entrou em contato com a MK e perguntou quem é que estava na janela de gravação ou seja quem é que estava naquele momento gravando e responderam Cassiane então ele pegou e mandou a música para Cassiane e foi uma das últimas mas não a última porque eu também sei qual foi a última música a entrar aqui nesse repertório eu vou te contar fica aí no vídeo deixa o like deixa o like que tem muita informação para tu aqui nesse vídeo meu querido eita glória então minha gente aconteceu poderia ter sido Marina na janela poderia ter sido qualquer outra pessoa na janela mas Deus lá do céu já tinha decretado que não gente que ia ser Cassiane mesmo então a canção foi dada para Cassiane porque ela estava gravando naquele momento e foi assim que com muito louvor chegou nas mãos de Cassiane e se tornou o título do CD aí com muito louvor fechou o repertório né porque ela foi uma das últimas ali uma das últimas fechou o repertório 12 músicas estavam aqui colocadas para entrar no com muito louvor com muito louvor ia ter 12 gente só 12 músicas gente não ia ter 14 não já estava fechadinho o repertório mas apareceram duas músicas no final duas músicas e olha eu vou te contar o que aconteceu para essas músicas entrarem minha gente eu não estou nem mostrando o encarte estou empolgado gente estou empolgado que essa era meu pai o encarte aqui não dá nem para mostrar por partes né quando você abre o encarte bom o início dele é aqui então você tem a capa uma foto você tem a foto da Jayane novinha eita glória você tem aqui os agradecimentos da Cassiana nessa época ela escrevia um tiquinho assim gente ó aí aqui você tem uma foto da Cassie aqui você tem outra foto no tom de azul e aqui você tem só o olho dela né gente muita gente importante participou daqui integrantes do rebanhão do novo som olha foi uma sonoridade né aqui também Jairinho da início aquelas famosas paradinhas na música e tudo olha com muito louvor palavras e muito especial é uma trilogia assim que mudou a música gospel minha gente aí essa então aqui é o primeiro lado do pôster né então aqui tem com muito louvor que foi composição de Eliseu Gomes e Eliseu Gomes também assina outra canção daqui que é Cachoeira de Poder aquele forró mas gente Eliseu Gomes sabe escrever um forró né minha gente sabe a faixa número 7 Cachoeira de Poder que a gente cantava o Cigo de Oração cantava o fogo cai e se cantar até hoje o fogo cai gente porque a sonoridade as letras as composições soam tão atuais como era no ano de 1999 olha uma coisa incrível 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 Cachoeira de Poder eu não consigo imaginar outra pessoa cantando essa canção né aí em seguida a gente ia para Festa no Céu e Festa no Céu é composição de Josias Barbosa Josias Barbosa gente é o mesmo compositor de Vou Seguir entendeu minha gente e gente é não explodiu caiu no gosto do povo vai haver festa no céu e vai ter anjos voando a igreja de Jesus vai subir glorificando vai entrar glorificando você está vendo o que eu canto olhando no encarte mesmo olhando no encarte minhas vistas embaraças assim Festa no Céu eu me lembro que lá na minha cidade em Guarapari tinha as assembleias de Deus e tinha a assembleia do pastor Samuel e aí ele pegou e se candidatou uma vez e ele usou essa música e era assim vai haver as eleições Samuel está chegando e o povo dizia que a Cassiana ia processar ele que ia ter processo em cima dele e não sei o que lá era o pastor Samuel tinha as assembleias de Deus ministério pastor Samuel então ele se candidatou e usou essa música e nunca mais eu esqueci a gente amava essa canção quando começava virou até jingo político lá na minha cidade né gente era muito legal e aí em seguida a gente tinha Cassiane cantando Daniel e Samuel minha gente não pense que a vida acabou só lembre que você é vencedor você não é ungido pra perder com Cristo é vencer ou vencer ah minha gente quem é que não chorava com essas canções quem não chorava com essas belas canções olha Daniel e Samuel compõem de um jeito absurdo que eu não sei porque que as cantoras pararam de gravar músicas não sei se ele parou de dar canções pras cantoras ou se elas pararam mesmo de buscar as músicas deles né Jubileu quer aparecer vem cá meu filho dá um oi dá um oi aqui o papai não aguenta te pegar mais no colo que ele já está com quatro meses tomou mais uma vacina hoje né meu filho Jubileu também é pentecostal gente Jubileu ama Cassiane Laviette Chile né meu bem olha o tamanho desse cachorro então ele quer aparecer de qualquer maneira dá oi pros dinossauros papai pode continuar gravando agora pode então vai lá então vai lá brincar vai lá brincar que papai vai gravar então o vídeo gente com Cristo é vencer era aquela coisa assim que explodia em todas as igrejas né ainda mais pela frase com Cristo é vencer ou vencer não tem opção de perder não minha gente não tem não e aí o povo glorificava ai que o fogo caia minha gente quando chegava na música quatro basta uma palavra de Lea Mendonça vou te contar como é que essa música chegou na Cassiane vou te contar Lea Mendonça estava sentada na beira do piano dela fazendo uma música não conseguiu terminar a música gente não conseguia entendeu ela fez um pedaço ficou lá a música e tal tudo bem aí um belo dia Cassiane preparando o repertório para com muito louvor que ainda não tinha esse nome olhou pra Lea Mendonça e falou assim Lea tu não tem uma música pra mim não Lea Lea falou assim eu vou dar uma pesquisada aqui não nas minhas escrituras não nos meus manuscritos né achou essa música foi lá depois de ler as passagens de milagres que Jesus havia feito o Espírito Santo deu assim ó deu ali fresquinho pra Lea Lea sentou no piano terminou a música e deu a música pra Cassiane gente olha só quando a coisa é pra acontecer quando a coisa é de Deus gente acontece assim entendeu Cassiane pediu Lea terminou a música deu pra Cassiane e virou basta uma palavra uma palavra apenas o mundo e seus sistemas caem aos seus pés ah meu Deus do céu que quanto eita glória gente a gente falava no mistério eita que a gente pipocava era manto forte minha gente cantar basta uma palavra na igreja olha era manto forte tô sentindo saudade de ver Cassiane cantando composições da Lea não sei se hoje a Lea dá composições dela pra um dos cantores nem perguntei isso na entrevista dela tem entrevista com a Lea Mendoza aqui no canal também mas eu não sei se a Lea não dá mais composições ou se são os cantores que acabam que acabam não pedindo né minha gente gente esse CD também é marcado pelo mega ultra baita hiper hit também né eu tô falando de Hino da Vitória composição de Rosiane Ribeiro e se você ainda não viu a entrevista com Rosiane Ribeiro nesse canal tu tá perdendo entendeu minha gente inclusive essa música não era nem Cassiane quem ia gravar era a própria Rosiane gente a Rosiane nasceu essa canção depois de um processo profundo de depressão que ela passou sabe um momento de secreto ela passou pela depressão depois o Senhor levou ela pro deserto pra trabalhar pra tratar foi um período muito difícil na vida dela assiste a entrevista com Rosiane Ribeiro gente aí a Rosiane ia gravar entendeu mas Jesus olhou pra ela e falou assim não vai gravar não essa benção não é pra tu como cantora essa benção é pra tu como compositora entendeu gente aí ela deu a música pra Cassiane gravar e virou isso aí já foi gravada em outras línguas e virou isso aí uma marca a identidade da Cassiane inclusive dona Cassiane se você estiver vendo esse vídeo aqui tem tempo que tu não grava uma canção de Rosiane Ribeiro e toda vez que tu gravou uma música dela explodiu e virou sucesso hein Cassiane dá lá uma ligadinha pra Rosiane entendeu bate papinho com ela lá que ela tá com as músicas boas lá pra tu viu Cassiane minha gente do céu uma coisa linda demais gente santo santo composição do Israel Santos né olha olha vou te contar Cassiane já tava gravando algumas canções do Israel né gente mas olha só vocês sabiam que o Israel é o mesmo compositor de Minha Benção do Recompensa é a mesma pessoa gente pois é olha aqui essa música aqui o Israel também vou te contar uma curiosidade ele é irmão da Vânia Santos irmãozinho de sangue mesmo sangue gente mesmo sangue azul que corre nenhum corre no outro gente vocês sabiam disso não sabia não foi ele que me contou eu fiquei surpreso falei assim mas gente tu é irmão da Vânia Santos pois é são irmãos o talento tá em família né aí eles eram ali os becos da Cassiane tudo e tal né aí o Israel tava um dia subiu na laje da casa olhou pro céu começou a imaginar como era estar no céu como era estar ao lado do Senhor Jesus entendeu e aí começou ali já a descer o manto aí ele foi pra igreja no momento da oração a música desceu fresquinha pra ele ele mostrou pra Cassiane Cassiane falou passa pra cá meu filho que a gente vai pôr aqui no repertório a gente vai pôr no repertório entendeu e aí gente todo mundo conhece e cantou santo santo né é uma coisa linda é uma coisa linda era uma música assim boa pra grupo de jovens né porque ela tinha ali a força do coral e tudo né uma coisa ai a gente a gente botava força naquela ai gente o fogo descia olha ai que saudade né aí a gente chega na canção oferta agradável a ti de Ana e Edson feitosa né eles também essa letra aqui é uma pequenininha porque não tem o nome dos compositores aqui no encarte aí o nome dos compositores tá pequenininho aqui ó ai como a minha vista fica assim na direção da luz né quando eu olho aqui assim tá ofuscando assim na mente né gente todo mundo cantou essa canção meus dons e talentos são pra te servir meus dons preciosos são teus ah minha gente ah olha essa dupla compõe cada canção cada hit que tem tempo que o povo também não tá gravando as músicas deles viu gente mas olha que canção gente todo mundo já chorou o som dessa música porque é uma oração né é uma oração cantada é uma oração assim ah meu Deus inclusive tem até um vídeo da Marina que a Marina tá lá no MK News falando dos lançamentos dos projetos futuros da Cassiane né aí a Marina olha e querendo promover o stream e tudo né ela fala assim que antigamente a gente comprava um CD porque tinha uma música boa agora pelo valor do CD a gente ouve todas as canções eu falei aí deixei um comentário falei assim ô Marina gente isso acontecia enquanto você cantou minha filha de Cassiane acontecia isso não ô Marina de Oliveira entendeu minha filha tu tá enganada Marina no CD da Cassiane a gente comprava um CD porque era bom da primeira a última música sabe Marina pode fazer umas tiragens pequenas dos novos lançamentos da Cassiane que a gente te agradece e compra viu Marina para de justificar que tu não quer fazer tiragem do CD da Cassiane a gente quer CD da Cassiane viu para poder completar nossa coleção aí a gente chega aqui na música Como Deus Não Há do Humberto Elias e Cassiane porque a Cassiane é compositora tá gente Cassiane tem muita música composta mas ela gosta de dar oportunidade para os compositores da Cassiane tem muita música ela um dia podia lançar um acústico né manuscrito acústico Cassiane só com as composições dela para a gente conhecer fica a dica aí Cassiane entendeu um trabalho inovador projeto diferenciado e tudo sabe a gente ia gostar um acústicozinho violão um carrãozinho ali uma coisa assim leve para mostrar essas composições para a gente a gente ia gostar viu Cassiane como Deus não é aquela música desse tamanzinho mas que a gente requebra o esqueleto minha gente a gente mexe a gente dança e requebra o esqueleto porque é muito boa assim aí a gente chega na canção Deus Tem Poder que é a composição também do Josué Teodoro né nossa Josué Teodoro também tá sumido viu Josué Teodoro tá sumido o povo não tá e o Josué compõe tão tão bem olha a liga gente como a gente cantava essa música né quem confia em Deus jamais perde a batalha sua fé não falha Deus nos faz vencer tormenta vira brisa noite vira dia Deus tem poder ai gente que saudade meu Deus do céu é aquele CD que vai chegando no final parece que ele tá começando de tão bom que ele é entendeu se você tocar o CD de trás pra frente parece também que ele começou e foi pro final porque sim é um repertório tão bem orquestrado é um repertório tão maravilhoso é um repertório tão lindo que é uma coisa assim absurda ai gente a gente tem a canção O Chamado que é do Marcelo Manhã sabe essa música aqui gente a Cassiane contou no Faixa a Faixa que ela fez na Dizze que o Marcelo ouviu o testemunho dela e escreveu essa música exclusivamente pra ela entendeu inclusive Cassiane a gente adorou a ideia do Faixa a Faixa do Dizze sabe mas sabe o que a Cassiane fez gente ela pregou em cima de cada canção Cassiane sabe a gente não queria ouvir pregação Cassiane a gente quer ouvir as curiosidades assim sabe tipo essa que tu contou você entendeu essas coisas assim sabe dos bastidores né Cassiane a gente gostou ali e tal mas assim não era bem isso que a gente queria no Faixa a Faixa né aí no próximo Faixa a Faixa que a Cassiane você conta curiosidades pra gente que a gente não sabe aquelas coisas que aconteceram tipo essa nos bastidores assim Cass tu conta pra gente que a gente quer saber disso no Faixa a Faixa tá bom meu amor inclusive foi comemorando 20 anos com muito louvor aí eu falei que eu ia fazer o vídeo comemorando 20 anos com muito louvor né aí levanta todo mundo é 21 é 21 não é 21 são 20 vai fazer 21 em dezembro se não chegou em dezembro tem 20 anos ainda vai fazer em dezembro 2020 21 anos eu vou fazer 31 em dezembro enquanto não chegar dia 11 de dezembro eu tenho 30 anos e não 31 então pra quem falou que o CD tem 21 anos está errado o CD tem 20 anos até dezembro tá bom minha gente só pra vocês saberem e é claro que eu já tava aqui me esquecendo quase da última canção Tudo Novo Eita glória gente aquela canção que veio pra quebrar os paradigmas da época né meu povo que é uma canção num estilo muito diferente agitada e tudo e nós estamos falando que Cassiane o público dela nessa época era assembleia gente e assembleia a gente não podia nem bater palma nessa época vocês são dessa época também na assembleia a gente não batia palma não gente acabava o hino a gente falava glória a Deus aleluia vocês tem noção da prova que eu passei quando eu comecei a frequentar a Batista e lá a gente aplaudia quando eu chegava na igreja e acabava o hino já tava eu assim ó aleluia Deus glória era assim que eu fazia pra disfarçar a palma entendeu porque o povo acabava de cantar e eu já queria bater palma eu tava acostumando bater palma na Batista aí eu batia as palmas dando glória assim como se fosse assim entendeu é ali da unção de Deus porque não passava vergonha gente mas tudo novo chegou assim quebrando tudo a gente cantava sem bater palma sem nada cantávamos igual assim ó poste todo mundo um do lado do outro não podia nem dançar senão porque era coisa do diabo sabe então a gente cantava ali a menina fazia o solo eis que tudo novo se fez a gente gritava eis que tudo novo se fez tudo se fez novo a gente gritava tudo se fez novo entendeu mas sem dançar sem palma nem nada nessa época aqui depois foi evoluindo depois a coisa foi assim entendeu minha gente aí gente o CD ia acabar aqui meu povo o repertório estava fechado 12 canções no CD de Cassiane título definido com muito louvor mas aí a Cassiane gente vai tomar um café com Flávia Afonso sabe Flávia Afonso aquela compositora também que já marcou a nossa vida com grandes composições né a gente vai fazer uma entrevista com Flávia Afonso o que vocês acham vocês topam? tem cada curiosidade dos bastidores da Cassiane que ela vai contar tudo pra gente ela vai contar detalhes gente ela vai contar tudo, tudo, tudo tudo pra gente ela vai colocar a boca no trombone nessa entrevista e vai ser boa demais entendeu então coloca aí nos comentários se você já quer essa entrevista agora chega a grande revelação já se inscreveu olha aí se tu tá inscrito filho de fariseu porque tem muita Cassianete né que me odeia mas não sai daqui do canal entendeu vem cá assiste os vídeos não se inscreve no canal não deixa um like mas tá sempre aqui depois vão falar mal de mim mas eu sei eu sei tô orando por ti entendeu porque Deus manda orar por aqueles que nos perseguem né minha gente aí Cassiane foi tomar um cafezinho com Flávia Afonso né então conversa vai conversa vem Flávia Afonso vai contar detalhes pra gente na entrevista que nós vamos fazer com ela entendeu a Cassiane a Flávia Afonso escreveu para a Cassiane as músicas as músicas Forte Campeão e Fogo Santo por isso que eu deixei a luz de fora aqui da lista eu sei que tu já tava aí dizendo esqueceu eu disse a luz da música Fogo Santo e da música Forte Campeão eu não esqueci não meu filho entendeu eu não esqueci não tá bom eu estava guardando a informação pro final pra tu ficar até no final aqui comigo essas músicas não estavam no repertório não gente o repertório já tava fechado 12 músicas mas Cassiane se apaixonou pelas canções Flávia Afonso fez de madrugada de madrugada e levou pra Cassiane Cassiane se apaixonou aí Cassiane foi lá na Ivelize queridinha da Ivelize vendendo horrores vocês acham que Ivelize ia dizer não pra Cassiane gente não ia não gente Ivelize deixou ela colocar mais duas músicas e foi assim que Fogo Santo e Forte Campeão entraram no repertório de Com Muito Louvor quase que a gente só tem 12 músicas entendeu mas aí chegaram 14 canções eu mostrei a lâmina de dentro do encarte pra vocês não sei se eu mostrei vou mostrar de novo ó aí o encarte é assim tá vendo só são várias fotos da Cassiane com o número das canções eu particularmente nunca gostei de encarte pôster não gosto nem desse nem do Acura por que que eu não gosto porque as músicas não ficam bem divididas dentro dos quadradinhos então na época quando a gente ia cantar na igreja por exemplo se eu fosse cantar com muito louvor ó com muito louvor tá na dobra aí eu não conseguia dobrar o encarte pra eu cantar eu teria que dobrar o encarte assim dobrar devagarzinho porque ele já tá fazendo uns buraquinhos aqui ó tá vendo só você tinha que dobrar o encarte pra cantar assim isso aqui era horrível pra cantar na igreja entendeu assim né então a povo falou ah mas tinha o encarte do playback que eu não gostava daquele encarte não muito simples ó fogo santo tá no meio basta uma palavra tá no meio da dobra então eu particularmente nunca gostei desse desse encarte assim com dobra né mas hoje já virou até relíquia né porque a MK foi lá e diminuiu os encartes né minha gente agora não quer mais fazer encarte nenhum das poucas cópias que ainda tem desse CD mas é isso minha gente esse CD ele compete com o Preciso Detido diante do trono como o CD mais vendido da história porém eu tenho quase a certeza que quem vence é o Preciso Detir com muito louvor fica em segundo lugar porque o Preciso Detir os Valadets já conseguiram computar mais de dois milhões e meio de cópias vendidas porque Valadets minha gente é igual que a CNET entendeu Valadets ainda é mais tá bom então assim naquela época o CD de Andoutor não saia com meio milhão de fábrica tá de fábrica então assim os Valadets já conseguiram computar mais de dois milhões e meio o que torna o Preciso Detir mais vendido mas gente isso é irrelevante o que importa é que o CD tá lá no topo dos mais vendidos marcou a história e vai marcar ainda por mais uns 20, 30, 50 anos né gente que saudade que a gente tem de ver Cassiane cantando um repertório como de Com Muito Louvor por que que eu digo isso? porque o repertório de Com Muito Louvor ele é assim são canções que soam completamente diferentes umas das outras você vê que tem compositor repetido tem mas nem parece né a gente tem Eliseu Gomes que assina duas canções nós temos Flávio Afonso que assina duas canções então assim são canções que tem uma variação de compositores muito grande eu não sei o que o povo tem agora no ano de 2020 que é assim eles querem gravar duas, três, quatro no EP de cinco músicas do mesmo compositor pega uma descada gente entendeu? busca variedade porque daí dá aquela identidade caiu aqui o meu CD dá aquela identidade mas também aquela diferença entre uma canção e outra né bom meu povo fala aí pra mim qual é a sua música favorita desse CD você concorda do meu ponto de vista ou você discorda da minha vista você sabia dessas curiosidades que tinha aqui não sabia não então comenta aí no canal e se inscreve vem se tornar um dinossauro e segue no Instagram arroba timideiros deixa esse like maroto até o próximo vídeo tchau